Formiga Balão Apresenta Samba Lelê Samba Lelê tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba Lelê precisava É de umas boas lambadas Samba 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 Lelê Samba 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 Lala Samba 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 Lelê Pisar na barra da saia Oh morena bonita Como é que se namora Põe o lencinho no bolso Deixa a pontinha de fora Samba 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 Lelê Samba 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 Lala Samba 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 Lelê Pisar na barra da saia Palma Pé Coxa Peito Estalo Olá Nós somos o Formiga Balão Inscreva-se no nosso canal Deixe seu like E clique no sininho Para ficar por dentro de todas as novidades Viva a arte do brincar 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 Como é Se Viva a arte do brincar El file Se vai Viva a arte do brincar Viva Veja 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 Na Bea Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto